Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila de Artes e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre linhas, tá? Eu trouxe algumas aqui para vocês estarem observando, tá? Então, olha só. Quanto é as formas, né? Elas podem ser linhas retas, tá? Linhas quebradas, linhas mistas, linhas onduladas, curvas e linhas fechadas, tá? Essas são algumas linhas. As linhas, assim como o ponto, ele é um elemento essencial da composição visual, tá, gente? A linha está presente em nossa vida, todas as coisas que estão ao nosso redor, né? Especialmente na natureza, tá? Se vocês pegarem lá uma folhinha de uma árvore, vocês vão observar que nela possui várias e inúmeras linhas, né? A linha, ela possui, assim, infinitos pontos também, né? Então, assim, quanto as formas, elas podem ser ou reta, ou curva, ou quebrada, ou fechada, ou ondulada, tá? Aí vem a outra parte, né? Que fala da posição das linhas, né? Elas podem ser vertical, horizontal ou inclinada, tá? Também tem quanto é ali o traçado, né? Ela pode ser cheia, ela pode ser fina, ela pode ser pontilhada, ela pode ser tracejada, tá? Tá mostrando aqui embaixo, olha só. Tá? Então, assim, hoje a Prof. Camila trouxe pra vocês uma atividade relacionada a linhas, tá? Eu fiz aqui uma, eu escolhi ali uma linha curva e pontilhada. Também escolhi uma linha cheia, tá? Olha só, vou mostrar pra vocês. Eu fiz aqui um coração, tá? Eu usei a linha curva, a linha reta, usei a linha reta inclinada, usei também a linha cheia, né? O pontilhado, a linha cheia, a linha curva. Então, eu usei várias possibilidades ali e um desenho, tá? E nossa atividade vai ser essa hoje, tá? A partir das linhas, né? Que eu mostrei pra vocês, olha só. Linha ondulada, linha reta, linha curva, linha quebrada. A partir dessas linhas, vocês vão usar a criatividade de vocês, tá? Vocês vão criar desenhos usando algumas dessas linhas, a posição das linhas que vocês quiserem, tá? É só vocês usarem a criatividade de vocês. Então, assim, eu vou pegar aqui agora, vamos fazer aqui, vou fazer um desenho com uma linha reta e inclinada. Olha só. Reta e inclinada, tá? Eu vou desenhar, eu vou desenhar uma casinha. Olha que legal. Utilizando apenas a linha reta, tá? Com a linha reta, eu fiz o desenho de uma casinha. Olha lá que legal. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar a canetinha, vou contornar, vou preencher o meu desenho. Olha só. Agora, eu estou usando outra forma de linha, linha ondulada. Olha só que legal. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, tá? Usem a criatividade de vocês, criem vários desenhos utilizando as linhas, os pontos, tá? E vejo vocês na próxima aula. Tchau. Tchau.